Se eu tivesse cadu, eu tinha matado, eu tava com a ramseca O cara já tava esperando ele entrar, já Se eu tivesse cadu, eu tinha um Eu acho que eu tava com... Não me engano, eu tinha um que tava com o sensorzinho Nossa! Derruba eles ou captura o objetivo É só no canto dele Está paradinho no canto dele, se tu quiser vir é a hora Ele travou Vai, não O cara não se mexeu É, certo foi tomar banho Tá aí, aqui na prisão Já matei ele Vamos aqui nas tuas Seguindo Aham, vambora Eu vou na primeira aqui Agora ele vai voltar pra base Vai na primeira? Aham Não, eu entendo Depois eu te ensino a fazer... A dar tiro no joelho e matar E pegar o robô live Eu não consigo nem atirar Se eu conseguisse atirar ainda, eu ficava faceiro Não consigo nem atirar Não consigo nem atirar Agora eu quero ver... Olha lá, olha lá Vai vindo no helicóptero Espera ele... Ah, espera ele sentar Pra que ele sentasse Uhuhu Pra ver ele aqui Pra que ele sentasse no... Com você Pra que ele sentasse no... Com você O que aí que tá fazendo aí na rua? Essa é boa Ah, essa aí é boa Essa é boa Essas outras Essas outras E aí